Bem-vindo ao Sociopatas, onde um bando de maluco que se juntou está falando um pouco sobre as suas experiências, principalmente mais cruas, as mais verdadeiras, nada muito de tentar embelezar o negócio e as suas experiências de empreender. A gente teve, está brincando agora, tem cafezinho, água, a próxima vez pode ser um whisky e uma cerveja. Muito estranho, né? Estava guardando patrocinador. Cara, o cenário ideal seria a gente numa casa bem velha, com aquele ventilador de teto, com o cigarro na mão. A gente conversando aqui com aquele chapéu, o Panamá, ia ser legal, tá? O que que tu fica assistindo, velho? Eu tenho medo de ver o algoritmo Netflix. Próximo episódio, o que que o Fernando assiste nas horas vagas? Não é o que eu assisto, é o que eu faço. E emendando hoje, a gente vai falar sobre clientes difíceis, clientes ruins. E na semana que vem, a gente vai falar sobre vendas, tá? Tem certeza? Então, fiquem ligados que a gente vai falar sobre vendas na semana que vem, mas essa semana a gente vai falar sobre clientes difíceis. Todo mundo falou aqui que vai citar nome, formas de gesticular com ou sem dedo. Então, é muito importante, fica ligado, são só 30 minutinhos. E assim, muito louco, que parece que tem um cliente aqui, que é uma empresa que é cliente da outra aqui. E que é a história ruim. O pessoal, eu acho que... Lembrando que o contrato tá vigente ainda. Tá pra vencer. Então, galera, agora... Do meu cachorro. Do meu gatinho. Quais são os clientes ruins, cara, que passam pelos nossos negócios? Cara... E o que vocês fazem com eles? Eu acho que tem que ter maturidade pra demitir cliente também. Primeiro eu tenho que ver se eu consigo demitir ele. Se eu posso no quesito financeiro, talvez. Mas, cara, eu acho que tem um ponto importante que aconteceu comigo na prática. Vale a pena passar fome, exatamente. Aconteceu comigo na prática. Eu cancelei um contrato no meio, numa época de pandemia, que eu não tinha mais nenhum outro. Porque dava mais trabalho atender essa empresa do que eu, de alguma forma, correr atrás de outros clientes. Isso é um salto também pra situação de que, senão, tu fica preso. É quase como aquela rodinha do rato, assim, né? E sabe relacionamento abusivo? É a mesma história. Entendi. Tem cliente que tem relacionamento abusivo com você. E aí, chega um momento que você tem que falar, cara, desculpa. Eu nem que ele olhou. Desculpa, tá na hora de cada um seguir o seu caminho e vamos lá. E aí, cara, hoje o cara também... A gente tinha uma amizade pessoal, hoje não tem mais. Isso tudo acaba se tornando um problema, mas, cara... É o Marcelo? É o Marcelo? É o Marcelo? Não. Não, pode falar. Cara, o que tu falou... O que tu falou... De nada, né? O cara descobriu. Tu falou uma coisa incrível, que é a amizade pessoal. Às vezes, a gente tem. Cara, eu não faço nem ideia quem é o teu cliente, nem estamos aqui para isso. Ou estamos, né? Mas, às vezes, em alguns casos, a gente... Isso é um tema legal, amizade entre sócios. Exato. Anota isso aí. Não, e amizade entre o cliente e a gente. A gente espera uma coisa. Espera que o cara vai ter paciência quando a gente descomprir um horário. Ele espera que a gente vai ter paciência quando a gente desfaz alguma coisa, quando a gente faz uma besteira. Quando a gente dá uma multa para o cliente. Entendeu? Uma série de coisas. Então, por a gente ser amigo, a gente espera. Então, cara, isso é danoso. Porque o outro vai dizer, cara, é negócio. Então, cliente, amigo, é um cliente ruim. Não, 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 não. Não necessariamente. Mas, muitas vezes, o cara pode se tornar um problema. Volta o depende lá, né? Depende. Porra. E não pode ser o que vai fazer. Não, mas não, não. Acho que o Rodrigo já vai falar. Que as coisas tem que deixar muito claro, específico, o que tu vai fazer, o que tu vai deixar... Eu acho que o cliente amigo é um cliente ruim. Eu acho. Eu tenho essa, talvez, ilusão, mas eu acho que o cliente amigo é um cliente ruim. Eu tenho clientes amigos que são excelentes. E talvez é o que o Bruno falou, que o Rodrigo vai falar, que é a situação de que as expectativas têm que ser alinhadas. Mas nem sempre a gente alinha as expectativas. Não esquece, assim. E aí fica um pouco daquela matemática ou daquela subtração de que um esperava mais do outro. Ah, eu esperava que tu devia fazer isso e tu não fez, mas eu esperava que tu devia fazer aquilo e tu não fez. Eu acho que ali, quando existe um cliente que é amigo, eu acho que tem uma dificuldade muito maior. O que acontece comigo é, com essa situação, eu aprendi que o contrato tem que ser claro. O cliente familiar também. Preciso. O contrato tem que ser preciso. Ele não pode ser um contrato subjetivo. Ah, você vai vir aqui fazer ação para os meus funcionários. Cara, não. O que exatamente você quer que eu faça? E hoje eu tenho clientes amigos de longas datas que são incríveis. Empresas fantásticas. São ótimos. Mas quando eu aprendi a deixar claro. Você vai me encontrar para isso. É para isso que você vai me pagar. Ponto. Ah, mas aí eu quero que você faça alguma. Então, custa tanto. E aí, cara. A transparência da relação é... Mas entra muito naquilo, de novo, antes de... Mas aí não tem um pouco do que tu quer fazer. Pô, tu é amigo. Tu quer fazer. Mas antes daquilo que o Bruno falou, de ter claro, tu tem que saber o que tu quer com relação ao cliente e com relação ao teu negócio. Tipo assim, o que eu quero? Será que vale a pena aceitar tudo por causa de grana? Será que vale a pena? Eu, cara, vou me sujeitar. A gente teve essa experiência na size por conta de, pô, a gente estava construindo a empresa, reconstruindo, na verdade. A gente pegava tudo. Cara, foi... Não foi bom. Isso. Não foi legal. Ou até foi bom por um pequeno, curto espaço de tempo. Mas não foi necessário? Foi necessário. Mas eu, assim, eu acho que poderia ter sido diferente. Eu não usei o exemplo da size porque a gente pode usar. Não, não, mas eu vejo isso, pô, eu tive muitas escolhas erradas, mas, assim, muitas, meu, nem vou falar disso, cara, infinitas escolhas erradas. Mas essas também foram necessárias, de certa forma. E aí, voltando lá para a minha carreira de advogado, lá no início, cara, advogava para a tia e que tinha que ver coisas que, cara... E aí, esse é o exemplo que eu quero buscar. Primeiro, já existe uma desvalorização, né? A pessoa acha que tem que fazer de graça. Exato. Eu sei. Começa por ali, né? É mais barato do que o normal. E aí, quando tu cobra, parece que ela quer exigir. E aí, tu já não cobra o valor integral, porque tu já, pô, é minha tia. E aí, ela acha que tu tinha que ser de graça. Dá uma olhadinha nesse contrato aqui para mim. Olha só que doido. Ela está pagando uma coisa que ela achava de graça. Tu achava que tinha que ser o valor cheio. O tia está cobrando na metade. Já desalinhou a expectativa total para os dois lados. E o telefone do Fernando enchendo, se brota toda a vida, né? Seu sapato, desculpa aí, galera. E aí, tem essa situação. Como resolver isso, cara? Porque não tem como equilibrar essa régua. Por cliente, acho que a gente pode falar dessa aí. Até recentemente a gente teve uma situação com cliente. Mas, antes disso até, eu entendo que talvez... É difícil. Talvez seja necessário. Mas, será que se tu não fizesse diferente, não teria um resultado muito melhor? Tipo, é uma... É que eu acho que também a gente, enquanto empreendedor, tem que levar como aprendizado. A gente tem que ver o que eu aprendo dessa relação aí. Entra o que eu queria falar. Perder cliente é normal. Tem que perder. É, entra o que eu queria falar. Mas, muitas vezes, a gente trabalhou para vários clientes e foi em vão. Tipo, foi em vão. Ótimo. Como a gente identifica isso? Sabendo o que é? Beleza. Vamos lá. Tu sabe o que tu quer. Tu quer que dê certo. Ganhar dinheiro e isso aí. Mas, vamos lá. Entrou um cliente. Como é que tu identifica aquele cliente? Vamos esquecer o aspecto familiar ou de amizade pessoal. Mas, como é que tu identifica aquele cliente que vai te dar trabalho? Ou vai ser ruim? Quais são... Eu acho que na hora que você está vendendo, você não vai identificar. Uma galera que nesse momento está atendendo alguém. Tu não sabe. Tu não sabe, mas... Cria um processo de experiência também. Pautado na situação do contrato, tu vai se defender nesse sentido. Quando o cara ser abusivo. Acontece com a gente. Então, assim, cara. A gente monta o contrato. Hoje é assim. O contrato não quer. E a emissão de nota, tudo certo. E o cliente vem... Cara, mas eu pedi para tu fazer vermelho e não preto. Tá, então espera aí que eu vou ver o contrato. Fazer o botão preto. Cara, então é preto, não é vermelho. Ah, tá. Beleza. O Thiago, o Thiago, o Thiago, acontece direto isso com a gente. De novo, vamos voltar no outro podcast. A gente está falando, cara, de um contrato que os caras dizem que, ó... De boca. De boca aqui. Vamos fazer aqui. Vamos fazer assado. E aí, cara. Vai lá. Eu passo muito por isso. Eu sou sincero e falo. Eu passo pelo quê? Cara, eu vou lá no comercial. O cara fala. A gente vai atingir aqui, 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 aqui. E aí, ele vai tratar com o meu funcionário. Ou com o meu gerente. Ou com, sei lá, o meu auxiliar. Cara, e não tem nada a ver com o que eu falei. Cara, então por isso... Cara, eu sempre antes de qualquer coisa, de qualquer decisão, cara, eu penso. Tem três lados. Sempre. O meu, o do cliente e a verdade. Cara, e a pessoa... A gente só está falando assim, ó... Não, eu, eu, eu. Cara, o cliente, muitas vezes, quando ele te lava de cima a baixo, e dá certa... Cara, 90% das vezes, cara. Porque, às vezes, quando tem funcionário... Ah, Fernando, teve um cliente esses tempos aí, que até hoje, tu tens uma situaçãozinha com ele, que ele te deu uma sabatinada, cara. Esse é os 10%. Mas aí, vamos lá. É que assim, pra mim, o problema é que não é quando o cliente me cobra. Muitas vezes tem razão. É que pra mim, o problema não é quando o cliente me cobra. O relacionamento abusivo não é em cobrar. E aí, é saudável que ele me dê esse feedback. Cara, não foi como eu esperava. Isso está tudo certo, cara. Gente, a gente não... A gente não até que vão fazer ver se alguém te erra pra caramba, cara. Todo mundo erra. Não tem jeito. Ninguém... A gente falou no outro episódio. Eu tenho que entregar um vídeo pra Cibi em segunda-feira. Entende? O que acontece? O problema é quando a gente tem a relação do cliente que é abusivo de te demandar mais do que foi contratado, de cliente que ele começa a interferir nas tuas ações e ele começa a querer fazer coisas que vão contra os seus valores. E pedir coisa que nem foi acordado. Isso. E aí, querer... Eu tive essa situação e... Por isso que eu falo do contato, porque eu não faço mais. Cara, quero um familiar. Quero meu primo, ele tem um negócio de aviamentos. Nome dele. Nome e sobrenome. Ele tem um negócio de aviamentos. E a gente fez o tal sistema, eu parei que tal não sei o quê. E daí, cara, chegou um ponto que ele quis fazer mais melhorias depois de um tempo. Ele falou, cara, meu, mas eu foco na família, eu ajudo a família. Falei, cara, animal. Legal, né? Se eu conseguir fazer com o meu primo o negócio, é melhor do que eu fazer com o cara lá, porque eu estou ajudando a família. Beleza. Só que, porra, não bota no primeiro lugar a família, sendo que tu cobra um negócio que tu não pediu, tu quer desconto toda hora. Então, assim, para mim, que sou empresa, não é saudável. Claro. Não faz sentido nenhum. E outra coisa, e outra coisa. Geralmente, o cliente contrata uma empresa para desenvolver uma função. E a maioria das vezes, eu acho que todo mundo pode falar aqui, ele não te deixa fazer aquela função, e ele quer te ensinar a fazer a função que tu foi contratado. Por exemplo, o software. Cara, o Tiago é uma especialista em software. Ele quer ensinar o Tiago, o cliente, e esse tipo de cliente é um cliente um pouco ruim. Porque se ele está te contratando, é porque ele quer as tuas experiências, as tuas ideias, as tuas coisas, para criar algo interessante, algo incrível. Mas aí ele fica te ensinando. Ele fica te ensinando. A questão do Tiago, a questão do Tiago, a de vocês dois, principalmente, elas são emblemáticas. Sim, há um abuso, porque o cara liga no domingo, às 11 horas da noite, e, ô, o meu projeto está como? O cara chega no almoço de família, o Tiago está lá, o cara está comendo. Ô, cara, tu atrasou dois dias aquele meu projeto lá? Tem isso, a gente sabe disso. Mas tem aquele outro ponto, que é o que... Cara, tu me prometeu que tu ia vir, que tu ia entregar, que tu ia me dar prioridade. Cara, e tu não está fazendo? Tem, cara, esses dois lados, entendeu? Aí é feedback saudável. Feedback necessário. Para a evolução da minha empresa. Exato, exato. É, eu acho que a gente está tentando falar muito sobre o extremo. Aquele cara que realmente é insalubre. O cara que, quando o telefone dele toca, com a mensagem dele aparece, tu adoece. Existe uma máxima de que é pulverizado, que o cliente tem sempre a razão. Isso, cara, é um negócio que é... Cara, isso eu concordo que não existe. É um ridículo isso, cara, porque o cliente não tem sempre a razão. A gente nunca pode generalizar, ninguém tem razão sempre. Pronto. Também, também. E é um contrato bilateral, entendeu? Tipo assim, seja uma compra e venda de um veículo, que, cara, eu sei que esse negócio não é bom para ti, às vezes tu tem que falar assim, cara, esse negócio não é bom para ti. E tu tem a razão porque o cara quer, quer, quer aquilo. Não, mas eu quero assim. Mas, cara, esse negócio não vai ser bom para ti assim. O que a gente tem que cuidar é com o cliente exigente. Esse que te faz crescer, cara. Tem muito cliente que é o exigente. A gente confunde as coisas muitas vezes. Qual a diferença? Cara, a diferença é o que dá o feedback. O exigente é esse que traz feedback. O feedback, cara. O que endurece a conversa, cara. É aquele que fala, cara, desse jeito eu não vou poder te pagar. Ah, isso aqui é o que foi acordado anteriormente. Vamos desfazer. Vamos conversar outras coisas. Cara, e a gente aqui é cliente um do outro em muitas coisas. Por exemplo, eu tenho dois clientes aqui dentro da mesa. Três. Três clientes aqui dentro da mesa. Cara, todos eles eu engrossei em algum momento a conversa. Cara, é assim? É assado? É desse jeito? É desse jeito? Cara, vamos conversar aqui? Vamos olhar um no olho do outro? Vamos conversar? Cara, eu chamei o Rodrigo, chamei o Bruno para conversar algumas vezes já, cara. Pô, vamos conversar, vamos acertar. É tudo certo? É certo, vamos conversar. Tanto que era uma relação estremecida. A gente trouxe uma relação, cara, que está indo, está indo. Entendeu, cara? Que a gente pode melhorar, pode melhorar, pode caminhar, pode caminhar. Mas, cara, é olho no olho? É verdade? Cara, eu sempre endureci o jogo aí. Muita gente me confunde, ou confunde a gente, ou confunde as pessoas. Quando ele endurece, cara, desse jeito não dá. Cara, mas esse negócio que o Rodrigo falou, que o cliente tem razão, não é nem por conta que a gente, como empreendedor, entender. É que o cliente mesmo é que tem essa visão. Eu estou te pagando, cara. Não é assim. É que tem a falsa visão de que eu estou te pagando, você tem que fazer tudo o que eu mandar. Isso, exatamente. Exato. Aquela frase do Whindersson Nunes funciona para esse tipo de negócio. O Whindersson Nunes, ele disse que ele não era um garçom. Ele era garçom de pessoas pobres. E aí o cara que não tinha dinheiro, ele aproveitava a oportunidade, quando ia em um casamento, para humilhar o garçom. Então ele era um garçom de casamento. Tipo assim, figurando ou brincando com isso ali, o cara que tem menos dinheiro é o cara que cobra mais? O cliente que te estupra mais, que te estupra. O que tem menos dinheiro, ele em alguns momentos, ele é um pouco abusivo. Mas não é regra geral. Não é regra geral. É, eu tenho clientes grandes, aquele cara que te afina na negociação. Eu acho que... Na minha experiência, o cara que menos pagou para a gente foi o cara que mais incomodou. É, eu vou falar o que o Thiago... Na minha experiência de perdoou foi essa. A minha também. Eu vou falar o que o Thiago falou. Eu acho que sim. O cliente tem menos dinheiro, é o que ele quer mais coisas, e é o que menos te remunera. E é o cara que tu falou, que paga, sei lá, uma quantia idiota para que tu aceita, e fala para fazer o jeito que ele quer, e não o jeito que... A gente errou. Porque a gente está precisando daquele negócio. A gente aceita coisa quando a gente está precisando. Concordo. Mas posso te falar... É que sempre a gente erra, não tem um jeito. O cliente que tem menos dinheiro é aquele, teoricamente, que você consegue vender muito mais fácil. Por quê? Ele tem uma tábua de salvação muito pequena, e a gente se vende como uma tábua de salvação. Não, cara. O teu negócio vai crescer, ele vai para frente se tu fizer isso, fizer aquilo. E aí ele olha um mês, 15 dias, e o negócio dele não está indo, cara, ele vai culpar alguém, vai querer mais, vai querer mais. Pô, mas aí ele foi lá e ele atendia a WEG. Atendia a WEG. Pô, o sucesso da WEG é do Fernando, é do Rodrigo, não sei o que lá. Aí chega lá, ele está com a tornearia dele ali da esquina. Pô, mas eu não sou a WEG ainda. Tu prometeu que ia ser a WEG. Então, cara, tem muito da venda, tá? Tem muito da venda, tá? Tem muito de que se conversa, tá? Que é a culpa do, que tu falou, a culpa nossa, do empreendedor, que dá a expectativa do cara disso. Ou que aceita, né? Ou que aceita. É. E como dizer não? Não? Quanto precisa. É que eu acho que é momento de empresa. Momento. Hoje... Tem empresa, hoje eu consigo falar para esse cliente e falar, cara, legal, eu tenho contato para te passar aqui, vai lá. Mas tem momento que você não tem. É que se tu literalmente passa a fazer aquelas vacas magras, eu não posso nem mentir o cara, que é esse cara que sustenta. Agora, cara, o exemplo é clássico. Eu estou vendendo, sei lá, um valor a R$10 e o outro cliente paga R$50, o outro cliente paga R$50, o outro paga R$50. Vou nesse cara, cara, agora o meu negócio é R$50, não é mais. Ah, então tá. Então não vamos mais te atender. É clássico, cara. Então, por um momento, dá para te ser... É a mesma história que a gente começou lá da demissão. Por um tempo, talvez aquela pessoa... E isso, como o Bruno colocou, não te assustou. Não te atrasa. Não te atrasa o teu crescimento. No que sentido? Ficar com esse cara... Eu estou aqui com esse cliente abusivo e aí eu não tenho espaço para outros clientes. E isso no passado, no meu histórico, atrasou. O ponto é aquela situação do Tropa de Elite, que estamos usando o desfrasal, o conceito de estratégia é... E começa, né? O cara tem que ter estratégia para demitir o cliente. Não é assim. Para qualquer um, para demitir o cliente. Vamos procurar, vamos abrir espaço, vamos ver o que vai acontecer. Entrar outro lugar, né? E depende também do nível que esse cliente tem, o quanto significativo o faturamento desse cliente representa, né? Se é um cara que representa 5%, cara, é fácil. Agora, se é um cara que representa 80%, cara, aí você tem que... E isso talvez até é uma coisa importante de tentar pulverizar bastante nossos clientes, né? Lembrando que uma empresa de um cliente só não é uma empresa, é um sócio. É isso aí. Não é um cliente, é um sócio. O dia que esse cara dizer tchau para ti, o teu negócio todo desmorona. Isso é muito importante tentar pulverizar. Quanto mais pulverizado, melhor e mais forte tu tá. Então, cuidado com esses grandes clientes, às vezes, que têm até poder de fogo maior e tem um... De não te... Aí, numa inversão, né? Eles estão te criando uma situação boa que talvez amanhã tu perca absolutamente tudo. Aí a inversão é total. Então, tem que ter um cuidado com isso. E aí a gente falava isso esses dias, né? A vaca que te alimenta pode ser a vaca que te mata. É, não, é assim... História do budista lá que... Eu sou muito seguro em relação a esse cliente. Alguns participam, eu que nem eu. Eu tenho alguns clientes que têm poder de veto. Ou ele passa a mão no telefone e cara liga, ó, esse cara aqui não serve mais, tá? Ó, é esse aqui. E ele tem poder para influenciar outros. Cara, e eu tenho sinceramente comigo o quê, cara? Quem não tem coragem não sai com menina bonita. Então, cara, se tem poder de veto ou não... Profundo, né? Profundo. Próximo podcast vai ser só sobre... Eu tinha outra memória, mas eu não posso falar. Então, cara, eu tenho isso comigo. Então, se tiver que demitir o cara, ah, fazendo falta ou não, vai ser feito. Ponto, cara. Nem que eu tenha que correr 400 quilômetros. Vai ter uma estratégia para isso. Vai ser construído como a demissão de qualquer um. Mas eu, cara, o cara tem poder de veto. O cara é prefeito, o cara é vereador. Não, o cara tem poder de veto. Ele vai dizer, cara, não tem problema nenhum. Se eu precisar fazer uma coisa que vá contra os meus princípios, não quero nem saber, cara. Eu vou fazer e ponto. Não tem essa. É isso aí. Não tem essa. Eu acho que um ponto bem importante é isso. A gente tem, enquanto empresa, alguns princípios e alguns valores. E aí, cara, se está desalinhado, não tem o que fazer. Eu, pelos meus valores, passo fome. Não tem essa. Não tem, cara. Por passar fome, cara, vamos segurar a onda. Não tem. Na real, tu nunca vai passar fome se tu souber. Não, então, mas se tu souber exatamente aonde que está o caminho. Entende? É isso. Tu pode não acertar na primeira, na segunda. Exato. Mas tu tem atividade de não ficar esperando, entendeu? E eu acho que isso também é uma coisa importante que tem sido muito latente na minha cabeça. Cara, isso é um game, completando 43 anos, isso é um game de longo prazo. Eu acho que isso é uma coisa bem importante para as pessoas escutarem. Tem gente que o valor principal da vida dela é o dinheiro. Para esse cara, se ele precisar humilhar, se ele precisar matar, ele vai fazer. Eu conheço pessoas assim. Cara, o cara aceita tudo. O sócio dele só falta bater nele. Só falta bater fisicamente nele. E ele aceita, porque o cara é bom e dá dinheiro para ele. Então, está tudo certo. Doido isso, mano. É doido isso. Tu entende? Pensar que o cara... Prostituído. É, e assim, eu imagino que exista assim, né? Porque, cara, como existe pessoas que o dinheiro não é realmente a grande inspiração, deve existir o cara, né? A história do herói e do bandido. Deve existir o cara que a única motivação é essa. Isso. O saldo bancário estar maior no outro país. Eu vou contar uma história, cara, que marcou minha vida, cara. Eu fui demitido por um cliente. Eu fui demitido. Ela recebeu um aviso prévio, vamos dizer assim. Ele gritou comigo. Ele me humilhou. Ele fez de tudo. Fui eu, não. É, foi exatamente você. Ele gritou, cara. Eu peguei minhas coisas, cara. Chorei. Cara, peguei. Fui embora. Cara, depois de 15 dias, cara, eu estava certo. Eu estava certo. Ou mais ou menos certo. Vamos dizer assim. Mas você tinha a sua razão. Tinha a minha razão. Cara, claro, a razão, o grito, aquela coisa. Obviamente que não. Mas, cara, ele foi lá e correu atrás. Falei. Pô, Fernando, me desculpa. O cara está descontrolado. E isso. Cara, bola para frente. Ponto. Bola para frente. Pronto. Somos amigasos hoje. E aí? É simples. Na verdade, eu acho que isso é uma coisa muito legal do Fernando contar. Tive quatro ou cinco experiências fora do corpo, que eu gosto de falar. São experiências que realmente eu saí daquilo que eu imaginava, que eu imagino eu como ser humano. E uma dessas foi com o Fernando. Foi realmente com o Fernando. E eu acho isso loucura, porque... E aí vem um pouco da história da jornada. Se você é quem você é, mesmo quando você faz algo que foi muito... Eu fui muito agressor com ele. Eu fui o cara, talvez, desses caras de filme de terror absurdo. Mas quando você é aquilo que você é, o tempo vai trazer as respostas. E o Fernando, na época, teve uma maturidade fodida de entender essa situação, o meu pedido de perdão, principalmente, e entender a sua situação e, no final, culminou em tudo que está culminando, isso que está acontecendo. Mas sim, cara, às vezes até o cliente está no momento errado. Exato. Tu está no lugar errado. Tu está no lugar errado. Na hora errada. O saldo bancário completamente negativo, tudo furado, quebrado, destruído. E o cara descontrolado. Então, existe isso. Precisa de uma válvula de escape e aquele cara vai ser a válvula de escape. E o menino que disse, não, não vou fazer, não sou pago para isso. Exatamente isso. É a plantinha ali, olha. É a plantinha. Foi contra a pauta. Tem um negócio de um copo d'água e tu bota uma gota de ácido e ele explode o copo d'água. Mas vamos lá, como é que evita isso? Como é que evita? Acho que isso não dá para evitar. Não dá para evitar. Desculpa, não dá para evitar. Ele estava certo. Tipo, ele estava certo. Como é que evita... Desculpa, eu não... Desculpa, eu não pergunto para o cliente ruim. Eu acho que é na jornada. Eu acho que é só na jornada. Não é aquele negócio do cheiro do peixe é peixe? Tipo, quando começa a perceber algumas coisas que sim, vai dar merda. Mas na hora que você vai vender, você não consegue identificar. Você vai identificar na jornada. Mas uma coisa que vem muito, cara, com isso, experiência, que eu falo o Thiago, tá? Eu, Thiago. Quando ele começa com o financeiro, com o valor. Quando ele começa a chorar demais, a dizer que está caro, que não sei o quê, porque esse cara me incomodou. Eu aceitei ele, eu dei o desconto, a gente negociou, mas esse cara me incomodou. Ele ganhou, na verdade, para ele. Eu sou sincero. Eu concordo plenamente que você tem que... É que eu já tive o cliente que pagou pouco e chorou e não me incomodou nada. Eu fui lá, fiz, fui embora. Olha só, no podcast da semana passada, a gente conversou sobre isso, que é o feedback. Cara, você fez alguma coisa... Como o manual é boa, né? É, porra, da semana passada. Caralho, né? No podcast da semana passada, a gente conversou sobre exatamente isso, que é o feedback. Você tem que dar o feedback para o cliente. Cara, até aqui eu não vou. Até aqui eu não vou. Cara, hoje eu tenho zero problemas com os meus clientes em relação a ultrapassar limites, a fazer uma besta. Cara, até aqui eu não vou. Mas sabe, é o jogo de pôquer, né? É. Porque tu sabe o quanto tu pode blefar e o quanto tu não pode blefar. Ah, ok. Então, assim, o que que te faz poder tomar essa atitude e se impor do cara? Eu não importo se tu vai contar disso ou não. Eu acho que é saúde financeira, tá? Tu tem que estar calçado para isso. Mas como é que tu está calçado? Às vezes não é nem só com questão financeira. É tu ter a rotina de buscar novos clientes, sempre. O que o Rafa falou, pulverizar, né? É a rotina de contratar pessoas. Para tu contratar não quando tu precisa, mas quando tu identifica. O cliente também. Às vezes assim, cara, quantos clientes eu tenho que visitar? Para quantos clientes eu vou ter que, de repente, desenvolver o momento de compra para daí fechar o contrato? Cara, eu não vou ter que... É o fúnel de venda, né? Eu não vou buscar cliente ou me sujeitar àquele cliente se eu tiver disciplina de ter buscado outros e isso ser uma rotina contínua. E todo empreendedor tem que ser muito melhor vendedor, cara. Não importa o que tu faz. E agora uma inversão total. Bom, eu acho que é para o próximo episódio. Todo empreendedor tem que ser melhor vendedor do mundo, assim. No próximo episódio é sobre vendas, né? É sobre venda. Mas aí eu acho que você tem cara que é empreendedor e não é bom vendedor e ele pode contratar um bom vendedor. Dá para delegar a venda? Vamos saber no próximo episódio. No próximo episódio eu acho que é esse papo. Mas enfim... Mas daí não tem a situação da jornada? Tipo assim, o cara também vai ter que passar para aqueles clientes ruins, aquelas coisas ruins, aqui também vai ser um ensinamento. É experiência, né? Não pode ser educativo. É experiência, vai acontecer. E eu acho que é... Vamos lá, apesar de insalubre a relação, é salubre que aconteça. É necessário que você tenha o cliente... Qual foi o pior cliente? Não posso falar o nome, mas... Cara, o pior cliente me ensinou muita coisa também. Esse cara que foi abusivo, esse cara que foi abusivo, esse cara que a gente não tem mais relação nenhuma hoje, ele me ensinou muita coisa também. Sim. Eu aprendi quando falar não para o cliente, eu aprendi a hora de eu me posicionar, eu aprendi que eu tenho que fazer um contrato mais claro com esses clientes, ele me ensina muita coisa também. Na nossa experiência, o pior naquele momento, hoje é o melhor. Caraca! Porque... Não, mas olha só. Mas era pior... Não, mas era pior porque não estava ajustado algumas coisas. E a gente tem um exemplo muito próximo agora, que também acho que vale a pena ser dito. A gente tem um cliente que estava em uma desassociação, uma coisa completamente absurda. Distorcida. Ia lá, falava, o cliente marcava uma reunião com o cara, o cara não aparecia, marcava outra reunião, o cara não aparecia, aí o cara reclamando através do nosso porta-voz na empresa, reclamando um monte, dizendo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quando a gente teve acesso ao cliente verdadeiro, não ao nosso interlocutor, era o interlocutor que estava fazendo toda a mágica. Não existia nada daquilo. E o interlocutor era um cara de confiança. Exatamente. Que nos trouxe para o negócio. Exato. É doido isso, é muito doido esse negócio. Mas assim, só contextualizando assim, o que eu quis dizer com relação ao pior ou melhor? Porque o problema era a comunicação, de novo. Era a comunicação. Faltava a comunicação clara de qual que era o papel, de qual que era a função, qual que era a atribuição, quais que eram os limites também. Tipo, o limite tanto do cliente quanto o nosso, até onde a gente podia chegar. E beleza, depois que resolvido e entendido, ok, é isso aqui, beleza, está bom para os dois lados, está bom. Então, virou o melhor cliente. E que hoje nos possibilita, inclusive, buscar outros com a mesma metodologia de trabalho, com as mesmas características, com o mesmo aprendizado que aquilo ali nos trouxe. Então, o exemplo que o Rafa citou agora, que foi recente, a gente foi para a reunião para demitir o cliente. E o cliente também nos chamou lá para nos demitir. E aí, a gente passando o feedback, disse, eu preciso ainda cumprir a nossa função, que é passar a evolução do nosso trabalho até agora. Daí, ela começou a perceber, tá, mas espera aí, mas isso aí eu não sabia. Tá, mas isso aí não foi assim? Disse, olha, então está havendo uma falha na comunicação gigantesca. Porque assim, 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 a gente tentou, nesses dias, nesses dias, nesses dias, vir aqui, vocês não podiam. Eu disse, não, mas eu nem sabia que tinha marcado a reunião. Eu estou chamando vocês aqui há um tempão e vocês nunca podem. Meu Deus, mas totalmente distorcido. Então, apresentamos todos os relatórios, apresentamos o nosso papel, o que foi feito, a evolução. E aí, chegou um momento assim, olha, então não tem por que a gente encerrar. Vamos dar mais uma chance. E vamos corrigir a comunicação. Exatamente, a comunicação e aquele cliente que era ruim, que, cara, era desgastante. O Bruno saia de lá toda semana, mandava áudio. Cara, não aguento mais. Um áudio de 8 minutos e 40. Um deles virou um audiobook. Esse é o Rodrigo. Esse é o Rodrigo que mandou. Esse foi o Rodrigo que mandou. Porque assim, olha, no final de tudo, tu, cara, tu tem que, independente se o cliente é ruim, tu tem que ser profissional, além de tudo. É isso aí. Se for numa reunião para cancelar, beleza, a gente vai cancelar, mas a gente vai apresentar os resultados. Se não foram aqueles ótimos resultados... Isso é uma boa dica, né? Tem maturidade, mesmo na hora de encerrar. Exato, porque... Estamos com alguns segundos. Porque eu até falei, cara, a gente... Vamos nessa reunião, beleza, mas a gente vai ser profissional, apresentar tudo o que aconteceu, abrir no geral. E aí, talvez o cliente, aquele cliente que era ruim, ele entenda que talvez faltou alguma coisa da parte dele também. Isso aí. Galera, eu tenho que finalizar. No próximo, semana que vem, será Vendas. Aquilo que faz a gente estar aqui. É isso aí. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, galera.